Será que eu vou de Fiddle Karts, hein, mano? Fiddle, 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 Fiddle. Nós é mano Fiddle. Vamos nessa, vai. Mano, perdi a Pink tão fácil assim, velho. Que vacilo, né, mano? Perdi até o espantalho, mano. Eu perdi todas as minhas Wards nível 1. Ah, o Warnie vai vir aqui, mano. Não! Não! Ah, que que é isso, mano? Qual que é a chance, rapaz? Eu vou morrer, mano. Eu tô morto já, velho. Pior de tudo que eu vou morrer... Ah, não foi pro Master E, né? Ah, mano, e aí, mano? Vamos nessa, galera. Eu não podia ter pegado esse Aronguejo. Eu não tinha pressão top, nem mid, né, velho? Trolei. E o cara pegou o Aronguejo no W, né, mano? Na hora que o meu auto-ataque tava saindo, só a pelotinha. Meu amigo. Ainda bem que eu não dei kill pro Master E, porque essa matchup aparentemente ela é boa pro Master E, né, mano? Contra o Viego. Vamos lá, agora eu só volto pro jogo nível 6. Tem que pegar nível 6 e matar todo mundo, mano. Vamos nessa. 15, dei a win na vitória. Puta merda. Calma, tá ruim, mas tá bom, mano. Deixa eu ver quem que é os ADC. Depende de quem que é os ADC, mano. Ixi, o nick do meu ADC ali não aparenta ser uma pessoa muito alegre, não, mano. O nick do cara é verme, ruim, péssimo. Deve ser um cara bem negativo, né, mano? Puta merda, coitado. E o do outro time é o Freude Dioca. Eita, porra, zedou. Meu amigo. Mas parece que ele tá numa fase estranha ali. Será que ele tá falando isso pra ele mesmo? É uma forma de ele motivar a própria gameplay, mano? Botando o nick dele de verme, ruim e péssimo. Às vezes pode ser, mano. Pog. Ele é daqueles que... Tá ligado? Tipo aqueles coreanos. Vocês tão ligado que tem uns coreanos que jogam LCK aí, LPL, uns chinês, hein? Uns louco aí. Que cada farm que os caras perdem, eles dão um tapa no rosto dele, né, mano? Eu acho que é a mesma vibe. Como é que é o nome daquele bagulho? E vocês tem a mesma vibe? É... Semi Energy, né? Semi Energy. Eu não vou gankar um Orn, né, mano? Pera aí. Aliás, até dava, hein, mano? Não, não dá. Dá, mas não dá. Eu posso ir mid agora, só que eu não tenho um flash. Qual a chance, hein, fellas? Puxa a wave que é dive. Puxa a wave que é dive, pai. Botlane tá miada. O Recarim pode vir aqui. Qual a chance disso aqui dar merda, hein, mano? E eu acho que o Mastery sabe que eu tô aqui. Espera ele gastar o Qzinho. Tem que esperar ele gastar o Qzinho. Ai, velho. O Recarim já chegou aqui. Tenta dar uma mamada aí, pai. Pô, foi burra, hein, mano? O Recarim acabou de fazer o dragão. Era tão óbvio que ele chegava a tempo. Se o Zyko não morrer, tá bom. Quem se fode é só eu. Tô jogando com o Bumbum, né? Aí é foda. Para de trollar, Marquinhos, mano. Isso aqui é o único, exclusivo, o meu conhecimento de LoL sendo aplicado, mano. Só isso. Eu só sei isso aqui de LoL, rapaziada. Sem mais nada, não. É só isso que é pouco mesmo. É bem pouquinho, ó. Mas vamos correr atrás do prejuízo. Vou pegar nível 6 e vou tentar jogar com o bot, vai. Vamos dar vantagem pra botlane e parar de hintar o jogo. Tá safe, tá safe. Não recupera isso aqui ainda. Mano, que merda quando isso aqui acontece? Tipo, eu quero apertar R no bot, só que o meu botlane tá na base, os meus campos tá nascendo em cima e vai nascer arauto. Então, eu tenho que ficar na parte de cima. Mas se eu for duelar contra o Recarim, eu vou morrer, mano. Eu vou tentar pegar o Aronguejo, aproveitando que esse guerreiro tá aqui, mano. Caramba. Tá, peguei o Aronguejo. Vou ter que givear o Arauto, né, galera? Acho que eu giveo o Arauto e faço jogada bot, mano. Acho que a única saída desse game é fazer isso. Tá, vou lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou bot, vou bot. Tô achando que eu vou chegar bot junto com o Recarim, mano. Esse pau, o Recarim também vai givear o Arauto. Olha lá, ele sabia. Eu vi alguma coisa aqui, mano. Olha lá, era ele mesmo. Calma, calma, trash. Bom flash, campeão. Excelente. Salve. Oh, pera, pera. Ah, mano. Qual que é a chance, hein, velho? Qual que é a chance? Pô, que merda, hein, mano? Esse aqui agora eu perdi a chance. Mas pelo menos o Recarim também perdiu a chance, né? Então a gente só protegeu a bot lane, vai. E o mid matou, maravilha. Vamos reclamar, não. Vamos só agradecer, velho. Merda, hein, mano? O Recarim tá muito mais forte aí. E agora, hein, mano? Tô pensando, galera. Pera aí que eu tô pensando. Não pensa. Eu tô pensando até agora, mano. Vamos nessa, né? Oh, o que é esse aqui? Morri? Morri. Morri? Ah, isso eu consigo, hein? Aqui, esse bobo aqui mesmo. Aqui, família. Fodeu, mano. O Warren vai me solar enquanto o meu time tem que responder lá em cima. Se matar o Recarim, eu tô feliz, mano. Mas eu acho que não mata. Mata sim, o Viego tem útil. Vai, Viego. Fala que você mata, mano, pra ficar feliz. Eu sou a aberração do time, né, mano? Eu sou a tristeza do time aqui. Tá tudo bem, mano. Se matar, tá tudo bem. Boa. Se matar, tá ok, mano. Nice. Vamos lá. Tem um ponto positivo aqui, galera. O meu Viego tá doidinho. Ele tá fazendo força pra carregar nós. Eu tô puxando o Viego pro chão, mano. Eu tô falando, não. Você não vai carregar nós não, Viego. Aí eu tô me matando, tá jogando mal. Não de propositalmente, né, mano? Eu tô fazendo isso porque eu sou ruim mesmo. Então, tá fácil, mano. É só eu parar de puxar ele pra baixo. Farmar minha própria jungle aqui. E não inventar moda, mano. É só isso. Não inventa moda, ó. Eu tenho prioridade pra fazer o dragão. Vou fazer o dragão. Ó. Ó esse rapaz aqui. Dá pra dar um dano nele ou não precisa? Que isso? O cara puxou o cara pra baixo. Ai, ai, ai. Ah, nem fodendo que o cara deu uma batatona na minha cara, mano. É, parece que eu continuo puxando a galera pra baixo, mano. Nossa, aí se o cara não cancela a minha ult. Nossa, eu tô fodido esse jogo. E eu não peguei treinacidade, né, mano. Mas se bem que a treinacidade ali não ia mudar nada. Ó, vamos, galera. Vamos, galera. Eu sou mais vocês, mano. Vamos, vamos, vamos. Mesmo que o dragão seja deles, que se foda, mano. Ganha a luta. É o que importa. Nossa, se o Viego não resetar. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tá bom, tá bom. Trocou o kill, tá bom. Tá fazendo força pra perder, mano. Infelizmente, né, velho. Eu tô fodido, mano. É porque eu tô fodido mesmo esse game aqui, velho. Não tem muito o que fazer. Mano, esse cara pode fazer isso, família? Parece que ele pode, né? Vamos, galera. Vamos. Ai, ult 10. Salve. Nossa, não deixa o cara roubar assim na caruda, não, mano. Aí, obrigado. Tá de boa, galera. Tá de boa. Eu pelo menos tenho um farm, mano. Se eu não tivesse farm, era pior, não, mano. Eu tô com quase mesmo farm que eu masteri, velho. Vambora. Acho que eu posso matar esse cara. Ah, mano. Não, velho. De novo não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu vejo esse recarinha e eu fico com medo, mano. Porque ele tá muito forte. Fudeu. Pelo menos você não tá tiltado porque eu estaria. Ah, é a mentalidade de campeão, né, mano. Mano, eu acho que eu sei porquê, galera. Só quem tava ontem vai entender isso, hein, mano. Eu acho que eu sei o porquê que eu tô jogando mal e fazendo força pra perder, aparentemente. Eu acho, sem maldade, mano, que é porque... Ai! Ó. Eu acho que é porque a Alicia, mano, que ontem acertou todas as apostas no CBLOL, tá aí no chat e ela apostou na derrota. Eu vi de caneco no nick dela que ela apostou nos 500 points na derrota, mano. Então, se eu perder esse game, mano, quem tava ontem apostando com nós vai ver que o bagulho é sincero e tá comprovado. A guerreira acerta todos os palpites de aposta, mano. Vamos ver até o final do jogo, pra ver se é marmelada, pegadinha ou não, mano. Pessoal após contra quando tem um fiddle no time do Kenzie? Uai. Oi. Caralho, transcendi. Ajuda aqui, família! Nossa, se desse pra apertar o W. Mano, o Malphite não tinha TP, não? Não, não tinha. Só pra mim que tem, mas tá bugado, né? Nossa, mano, era pra ter dado bombom. Mano, azedou, galera. Os caras têm três dragão. Mas tá de boa, véi. Tá de boa, tá de boa. Nós só precisamos não deixar a alma, né? E manter o farmzinho. Ó, talvez dá pra parar esse arauto, ó, mano. O fern do fiddle eu acho que para esse arauto, véi. Ah, que isso aí, sacanagem. O cara usou no range exato, né, mano? Tá de boa, não tá não, mas vamos lá. Não, tipo assim, tá de boa por que que eu falo? Nós tá bem no game, mano. Nós tem o mesmo tanto de torre que eles, tá ligado? Nós tá de boa nisso, galera. Em gold, kill, né? O time, pelo menos, no geral. Só que os caras tá full dragão. Se eles pegarem a alma do dragão, fodeu. Agora, se nós não deixar eles pegarem a alma de jeito nenhum, dá nóis, mano. Ó, bora, 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 bora. Ai, véi, se eu tivesse flash eu tinha lutado, véi. Bora, 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 bora. Isso é bom, 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 isso é bom. Isso é bom, carai. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Confia. Ah, o cara saiu com um de vida ali, mano. Nice. Ai, ai, zonias. Ajuda aqui, família. Pega o negócio. Tanca. Barão, barão, barão. É isso, mano. Ó, quem lembra que eu falei lá que nós tava de boa, mano? É só acertar os botão aí, acertamos. Recarim tá sem útil, ele não entra aqui, mano. Tem que tirar pinstouro, tira pinstouro, véi. Tira pinstouro. É o único jeito dele entrar é no pinstouro. Nós vai ter uma moral, né? Esse barão vai dar uma moral pra nós conseguir controlar o próximo dragon. E o próximo dragon é a alma deles. Só que agora nós tá com moral, né, mano? Esse barão aí dá uma baita moral, mano. Eu vou fazer void porque é mais barato, rapaziada. Daí eu vou tentar fazer void e o abraço do maníaco, tá ligado? Nossa, esse grab. Nossa, não vai ter dano, mano. Fodeu se chegar o time deles primeiro. Ó, se o cara virar no warn tá tudo bem. Nice. Nice. Nossa, que gracinha a ult que eu dei, galera. Deixa que eu clico na lanterna. Aê. Isso, garoto. Deixa a lanterna pra mim. Pode. Nice. É nosso. Socorre, filho. Eu posso dar um free daqui, ó. Mas eu só vi a cabecinha, véi. Nós luta isso, mano. Bom dia, meu lindo. Boa sorte na sua prova de hoje, meu campeão. Prova do quê, né? Mas boa sorte. Vai dar tudo certo, fio. Estamos juntos, fio. Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Você não morre, não. Você não morre, não. Você tá comigo. Ah! Vamos nessa, galera. Onde que nós vai? Fala onde que nós vai. Puta merda. Que cara bom, galera. Bate na torre, galera. Só a torre, só a torre. Ai, mano, não sei se precisa matar esse cara, mano. Não sei se tem muita necessidade, mas vamos lá, né? É, não pareceu ser nada legal, não, mano, querer matar esse cara aí. Voltei pra matar ele aí, mas não foi muito inteligente, não, hein, mano? Ajuda aqui, doidão. Boa, boa. Tô morto, mano. Morri? Ah, nem foder no Malfight que você fez isso aí, paizinho. Pera aí, pera aí, galera. Dá lanterna aqui, pai? Dá lanterna aqui pra mim? Aqui, galera? Eu tô aqui, galera. Não luta, galera. Não luta. Não sei se é muito legal. Cheguei. Opa. GG. É, galera, eu falei que tava de boa. E aí, mano? Será que... Cadê a Alicia lá agora, rapaziada? Que tinha vindo de... Ó, ó. E aí, mano? Como é que faz agora na aposta lá, hein? Pera aí que eu tô zicando, né, mano? Foca no Nexus aqui, galera. Tamo tryhardt. Foca no Nexus. Foca no Nexus, galera. Foca Nexus. E aí, Gê? Valeu, só. Viacabra. Tudo nosso. E aí, Gê? 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 E aí, Gê?